Ode bem assim, congelando a imagem que espero de você pra mim Revelou-te um certo mistério, que tu queria perder Que Deus enturece me amar Ah, perdão, mas pra Deus embora De repente assim, como o beijo não soporta Você diz pra mim, também é muito estranho Pai, porque eu queria aprender que você pudesse me amar Ah, eu não vou mais pra Deus embora Só o amor faz assim, traz o sol pra mim O que Deus aprende? O que é que é que é ela? Olha o que é que é ela Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.